Como assim, negócio de passar o turno? Ah, sim, você tem que dar o teu turno ainda. Você caiu, tá vendo? Aqui tá salva no momento que eu passei o turno. Aí foi pra você. Eu caí? É, lembro que você acha que a sua luz caiu durante a passagem de turno? Nossa, ainda, verdade. O que a gente não conseguiu jogar da última vez? Nossa, faz tempo que a gente não joga na real. Faz. Ainda bem que tá funcionando as mods ainda. Pois é, cara. Deixa eu relembrar o que eu estava chorando. O que eu estava tentando fazer. Suporte técnico é... A gente persegue a vida inteira, Matheus. Você faz um ano de suporte técnico, velho. Você é marcado pra vida inteira, velho. Você é marcado pra vida inteira, velho. É como se fosse uma maldição, velho. Sabe quando você entra na casa dela? Ah, eu estava fazendo a tropa do Zoom, né, cara? Eu não lembro o que o Zoom queria na tropa dele, mas... Quando você entra na casa da menina do Grito, você fica marcado pra sempre até morrer, então? Suporte técnico é isso. Ele queria umas catapultas. Vamos colocar umas catapultas aqui no negócio dele. Eu estava trocando todos os crescimentos. Eu estava indo, na verdade, pegar esses elfos aqui do Sul, né? Que, na realidade, eu já peguei. Os que estão em Miner High e em Saldemund? Não, eu estava... O que estava em Ostermach. Tá, a gente tinha definido um plano, né? Pra... Porque você também está em guerra. Ah, eu estava indo pro Oeste. A gente ia fazer o sanduíche em Midland aí, no Fosso Negro. Isso. Olha lá o cara, tem o meu sobrenome ali quase, ó. Schneider? O sobrenome é Schneider? O sobrenome é Schneider, né? Tá perto. O que aconteceu com o notebook? Problema na internet, velho. Fala, Dany. Beleza, cara? Como é que você está? Cara, o pior que eu estou vendo aqui agora, ó. Acabei de... Meu, o suporte é foda, né, velho? Sabe quando você testa o bug na casa do cliente e não funciona? Você testa na sua casa e funciona, né? Então... Eu acho que é potência do Wi-Fi, no lugar que o notebook está. Acabei de colocar aqui nas minhas costas, bateu 50 MB no Wi-Fi. Lá onde está sendo usado, está batendo 5 MB. A gente ia só deixar os caras aqui. Só que tem esses elfos que vieram pegar minhas paradas. E eu não sei por que eu estava correndo com o Caracas. Com esse Caracas. Provavelmente para recuperar a vida dele, que ele está estourado. Eu ataca esse pessoal da floresta de Laureform, ou não? Laurelorn? Laurelorn? Lady of the Day! Laurelorn. Não, é Laurelorn. É um R e um N ali? R e N. Nossa, é verdade. Laurelorn. Eu ataca esses caras daqui ou não? Ou deixo eles pegarem tudo? Dá pra atacar, dá pra atacar. Ah, ou você ignora eles e sai correndo pra Fosso Negro ali, pro Império. Eu tô com muita. Eu falo que você não tem de ser muito agressivo não, mas se eles for precisando de você, vai ser um saco depois. Eu iria pra cima. Eu pego eles... Tá, então calma aí, se você falou que vai pra cima ou não vai pra cima? Minha do... Eu posso ir com o exército de Yves depois, que ele tá ali em Marienburgo. Eu vou pro Fosso Negro. É que eu devastei todas essas cidades, agora eu vou ter que devastar de novo, cara. É, sei como é. Enquanto tiver gente pra ocupar, é assim, velho. Infelizmente. Mas se o alimento tá alto, por que você não pega agora? Eu vou pegar a Saldes Imundi agora, né? Com o trote. Esse notebook é da minha mãe, gente. Eu não vou chamar você, tá? Ah, eu não posso... Eu posso chamar ou todos ou nenhum. Não, pode me chamar, velho. Eu tô do lado deles. Então, chamados. Eu já vou ter que ir ali atrás de Midland mesmo. Boa. Automática. Vai dar automática. Boa. Vou dar um salvamento automático. Um salvamento rápido e automático. Boa. Tá, agora eu vou pegar ela com nível... Nossa, eu já posso pegar nível 4. Nível 5, cara. Nível 4 já tá bom, na real, né? 3 já tá ótimo. Você consegue construir guarnição já. Então eu vou pegar nível 3 pra não perder tanta comida. Muitos inimigos mortos em batalha. E já vou fazer a primeira coisa aqui, que é a guarnição. Oh, tem um marco pra fazer aqui. Renda gerada 1.200. Alíquota tributária mais 3% pra toda facção. Caramba. Bom, hein? Tá, vou fazer aqui... Já tá fazendo as coisinhas. Aqui embaixo tem um botão que eu lembro que você aperta aqui. Ah, senhores heróis. Isso aí que eu tava procurando. Eu tava recuando com o meu Osbofóis de Mordem. Pra provavelmente recrutar. Herói não se moveu. Rafa. Vamos colocar ele pra tentar matar umas pessoas aqui. E aí, Invisible, beleza? Fracasso. Fracassado. Ainda mais, esses heróis fracassados. É, eu só não falo que ele é fracassado, assim, porque é o Rafa, né? Porque senão... Já tinha... Tô roubando aqui nossas unidades rapidinho. Colocar mais chance. Fala Invisible. World Conquestion de Anarquia no Roy 4 mais tarde? Não, hoje... Hoje é dia de... Aí, Herói, olha o comentário que te ganhou aqui. R-Run, co-op não existe. Como assim? Tanto é que a gente tá sem jogar no bagulho que os caras acham que é gravado nos co-op antigos, já. Tô louco, velho. Pronto, passei o turno também. Como assim não existe, né, cara? Faz tempo que a gente não joga mesmo, caramba. E aí, João, Meg, Rafa, e quem mais não dê boa noite? Boa noite a todo mundo aí. Pacto de não agressão. Eu aceito, eu tenho tanta guerra, meu querido. É Herói, é Herói, gente. As respostas são programadas. Pô, Raikland, os caras me chamaram pra guerra aqui. Contra quem? Contra Raikland. Poxa, mas Raikland... Hã? Eu não tava em guerra com o Raikland. Ah, tá exato, caramba. Tanto de editor estrangeiro, Thorgrim e Rancoroso, lembrei. Hum... Lembro o que tá acontecendo aqui no meu Lester, né? Você tá em guerra dos anões? Ainda não. Ah, eles tão só pisando aí, na verdade. É, eles tão só vendo se vale a pena atacar, né? A dublagem de Herói é profissional aqui, gente. Então, é tudo pronto pra responder qualquer coisa que vocês colocarem no chat, velho. É tipo Alexa. Essa é boa, cara. Ah, isso aí pode acontecer também, Matheus, mas não era o caso desse aqui. Acho que é só sinal fraco mesmo. Eu comprei um repetidorzinho, ver se ajuda depois. Vai, eu sou automática, eu confio em você. Eu não quero lutar isso. É rebelião, velho. Nossa. Eu não ganhava isso aqui, velho. Caramba, velho. Com 466, você matou mil e lava a pedrada deles. Ah, eu tava montando um exército aqui pra ir lá recuperar minha cidade da Bretonha, que eu perdi, né? Então, esse aqui vai ter uns carinha de Nurgle. Bonitinho. Acho que por enquanto é só. Não, eu tenho que ir com Ifrit lá, antes de eu ir pra Maidland, recuperar esse território aqui. E aí, eu tenho que ir com uma unidade que eu nunca vi. Pô, esse, esse Torben aqui tá com uma unidade que eu nunca vi. Huni Quaridor. Ah, é, os anões tem umas unidades novas, né? Ah, como se o anão fosse tão fraquinho pra ter unidade de novo. Depois que os rocos ficarem bem fortes, eles precisavam de uma, uma ajudinha, né, velho? É, não, anão é fraco demais. Tá louco. Hum, guarnição. Hum, guarnição. Esse daqui dá dinheiro. Coloca esse aqui. Ordem Pública. Belacora, onde estávamos indo? Ah, é, a gente ainda tem que terminar de bater nos elfos aqui, né? Os da rebelião podem ignorar. Vamos lá voltar pra terminar de bater em Safri. Antes que eles retornem as cidades. Belacora, Funkuto, correndo. Vambora. E aí, Grombrin, beleza? Cuidado com as unidades novas. Cara, tem que tomar cuidado pra não um velho, novo. É, esses runicolors aí são basicamente balesteiros com dano mágico. Então eles ignoram a armadura alta. É, eu vi ali. Nossa, como minha renda tava ruim essa campanha, eu nem lembro, já gastei quase tudo. E tá menos dois mil. Ah, cara, é final de ano, né? Caraca, é as contas de janeiro caindo. As contas de janeiro aí, IPVA, IPPU. Tá, é isso. Próximo turno de ataque ali, os Norsk é de volta. Tá, vamos ver o que que eu posso fazer. Eu quero fazer, na verdade, esse marco aqui. Só que eu não tenho dinheiros pra fazer o marco. A gente prestaria se não tivesse pobre. Ah, eu lembrei porque que eu tô vindo pra cá. A gente vai fechar esses caras pra apurrar os malucos de cima ali, né? De cima... Não sei se vocês se recordam disso. Os caras que estão te batendo. Bem grande. É, não, esses... Os vagamundos. Ah, sim, sim. Realmente eles vieram aqui me atacar. Não falando assim, ah, eles estão te batendo. Não querendo te humilhar, né, mas... É, mas pior que eles bateram bonito, cara. Consegui sim, Meg. Tinha que dizer, tá funcionando já. Eu vou jogar depois, mais tarde. Armadura do fim do mundo. Tá, tu tem que fazer um monte de portão aqui que tá osso, hein? Pô, vem aí onde que libera os Storm Fiends. Nas construções, deve ser aquela de monstros lá. Só por curiosidade. Quer uma unidade nova? Morte. Qual que é o nome? Storm Fiends. Aham, achei. Storm Fiends, Warp Fighter. Aí tem o de Minigun também. Maltful Missile Infantry. É munição mágica, força de arma 80. O de Minigun tá no mesmo lugar? De Minigun está. Rattling Guns. Brava. Bravíssimo. Tem mais isso aí pra você brincar. Além dos de armadura que você ainda não usou também. Eu nem fiz eles ainda, na real. Eu tenho que... Como o meu... O meu centro lá de... Agora que é o exército do Zoom que você tá fazendo. Oi? Agora que é o exército do Zoom que você tá fazendo. Você viu, cara? Caraca. Vou continuar fazendo. Ele falou pra fazer assim. Você pode colocar até os caras de Minigun agora, já que tem monstros de Minigun. É verdade, né? É verdade. Eu vou acabar colocando. Eu tô voltando com umas tropas aqui. O... Esses maluquinhos de Ozob Foyce de Mordem. Também pra recrutar. Eu vou ter que fazer um posto avançado de... Pra poder recrutar melhor, velho. Pega uma cidade de level alto lá na frente. Pra você não ter que ficar voltando pra recrutar. Aí você faz um recrutamento lá na outra ponta. É, porque eu vou recrutar agora na Faustos Infernal com esse outro exército. O Zoom tá recrutando. Só que aqui eu vou ter que upar. Nossa, eu tenho que pegar nível 5. E upar lá pra cima. Nossa, vai demorar pra pegar esses setlingãos aí. É que level que libera eles? Level 5. Nossa. Ah, mas faz sentido. Eles são fortes pra caralho. Eu testei. Testou já? É. Eu usou a Mordura pelo menos no level 4, galera. E aí, Ezra. Beleza? Como é que você tá, velho? Obrigadão pela inscrição, mano. Seja bem-vindo de novo novamente, né? É... Final de ano aí. Como é que foi? Passou tranquilo? Cara, você já tá há 4 meses inscrito no canal, hein? É que o bagulho aí vai escalonando nessa bagaça aí. Então você tem o Ogro Roedor sem nada. Aí vem depois dele com armadura. Depois dele com armadura e armas. Aí faz sentido. Tá no level mais alto. Porra, Rafa. Você acabou de fracassar novamente, velho. Eu não tava querendo falar nada, mas, cara... Nossa, eu fiz cagada. Não, apertei... Apertei sem querer. Voltar a fazer o quê? Ai, atacar. Não tem problema, não tem problema. Tem um homem árvore putaça aí do seu lado. É, eu vi aqui o Ralph 1, Brogan. É, tô vendo o Dyrtok. A árvore. Voltário do Império. Sim. Você não tá aqui? Ah, você tá aqui no Império agora, pode crer. Bem, ele presente um problema cardíaco aqui. O problema cardíaco, você não tem presente. Que bom, hein? Que legal. Pega uma cidade de nível 5 pra pegar pra recrutamento usando essa comida. É, eu acabei de fazer cagada, na verdade. E uma dessas daqui eu deveria ter... Dá pra fazer ainda. Dá pra perder ela, abandonar. Eles pegam, eu pego e... Pega o nível 5. Tô com bastante comida. Fala, Ezra. Destruíram a... Neferata. Sororidade Lamiana. Uhum. Resiliência sobre-humana. Os Firmers são uma raça resistente e costumam viver nas terras devastadas que outras raças não têm interesse. Eles sobrevivem com feridas que matariam um homem e se recuperam mais rápido delas. Taxa de reposição mais 20% pra todo mundo. Taxa de reposição e desgaste menos 50% pra qualquer tipo de desgaste pra todo mundo. Vambora. Pouco bom. Reposição agora vai comer solta. Dá licença que essa cidade é minha? Desculpa o�� do assassino. Pouco bom. Existe-me a morrer do assassino. O melhor é ele, né? O melhor é ele, né? O melhor é ele, né? Vai morrer do assassino no tempo dela. Não tem problema. Não tem problema. Comece a correr! Leif Não tem problema. Deixe-me a corromper. A gente está praticamente em guerra contra o mundo aqui, né? Faz parte da vida. Falta só os anões entrar em guerra comigo. Eu vejo destruição. O que é isso? Demon Finges. Demon Finges. Frio mortal, defesa contra investidas. Está aqui mágico e de frostbite. Interessante. E ele não está pronto ainda. O que é isso? Vou voltar a te acompanhar viciosamente. Nesses últimos tempos tive muitos problemas pessoais. Saúde e família. Wesley, eu não sei o que aconteceu aí. Mas cara, que bom que você está falando aí no chat. Está tudo bem, né? Não sei se é por conta do Covid e tudo mais. Mas melhoras aí para vocês. Para todo mundo da sua família. E tomara que 2021 seja melhor então. Provavelmente aconteceu aí no... No final do ano. Porque até ano passado estava aí toda hora fazendo live. Aparecendo aí também no chat. Mas depois a gente bate um papo aí. Você matei o vagabundo? Não, velho. Ele que me atacou por último. A guerra com ele começou na última live que a gente jogou. No final do ano, velho. Eu vou ter que pegar aqui. Só quero tirar esse exército aqui para ele não me atacar. Aí a gente volta... Pra... Pra... Cá... Pra destruir o Eutário que está ali naquele santuário. É mesmo o Eutário? É mesmo o Eutário? Calma que eu não, cara. Eu quero... Melhor a... Você vai no santuário de Kane? Hã? Você vai no santuário de Kane? Não, Azuri aqui no meio do... Do vórtice. Um pouco mais para baixo. Ah, sim, sim. Só falta essa cidade ali para destruir o Eutário. Aí é menos um inimigo para eu me preocupar aqui. Um Belacor passeando nas Maldivas ali. Padrão. Vou colocar esse daqui para diminuir o declínio de escravos. E... Penalidade por ordem pública de escravos. Que é basicamente o problema que eu tenho. Aqui pode colocar... E aí, Azul, beleza. Crescimento de novo. Bom, você já está entrando mais coisa aqui. Acho que vou deixar essa cria do caos com você só para você ter um... Monstrinha. Próximo turno desse exército tem que sair para brigar também. Preciso colocar uma cavalaria nele. E depois eu substituo esses salteadores por alguma cavalaria que eu achar aí. Que lugar mais perto para ele colocar a cavalaria agora é Albion. Onde é que eu perdi a cidade da Bretonha, né? Daria para pegar Canão dos Infernos também. 8.000? Tá melhor, ó. Foda-se. Voltamos a 6.000. Acho que é isso. Eis um boa noite. Resumo, chegou o rato, os ogros de minigun para o seu exército. Só vai demorar para liberar. Vai demorar um tempinho, cara. Não vou mentir, não. Porque... É um negócio que está complicado ficar recrutando. Na verdade eu vou tentar fazer isso agora. Fosse Infernal. Já vou upar a Fosse Infernal para o nível 4. Gastei todo o meu dinheiro para isso. O exército do Zoom. Sim. Cara, já está com 4 ratatralhadoras, 4 lança-chamas dimensionais, 4 globardeiros, 4 catapultas. E falta... E falta... Oi? Eu vou morrer antes de chegar na sua lente, Freight. Eu vou aproveitar nesse... Os... 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 Ah, sim, é verdade. O Império é bem chato também se ficar vivo. Ó, tem um cara aqui, ó. O Schaffin. Por que esses caras aqui sobreviventes no meio do meu Império? Onde? O Schaffin. Schaffin. Tá vendo esses caras aqui? Pois é, tem ele que vai pegar. Então o exército do Zoom já tá destinado. Só que esse exército aí não é muito bom pra pegar cidade morada não, hein? Porque você precisa atirar pra dar dano. Esse cara tá ponta é mata, né? Mas você vai ter que destruir a muralha, aí entregar com a equipe de arma. Eu confio nos meus soldados. Tá, vamos ver aqui pra esquerda o que rola. Esses caras tem guerra entre eles? Quem? Essa é da Ayrtok, que é forte? Quem? Essa é da Ayrtok. A Ayrtok? Qual o nome da facção? Do Zelfinho. Ah, é um Homem-Árvore, né? Homem-Árvore é tipo um monstro de uma entidade única. Tipo um gigante dos elfos. Vou atacar ele. Simples assim, né? Tem mais. Peguei emboscada meio a meio ainda, hein? Hum, acho que vai azedar esse negócio aqui. Acho que não. Vamos ter que lutar, cara. Amigo Zang. Meio a meio pra menos. Por fim, rato não, Helllin. Como assim? É só quebrar os arqueiros que você mata todo mundo. Cadê? Vou te dar os cachorro. Vou te dar os cachorro e dois ogro pra você brincar. Só tomar uma colhada que o general dele vai comer, seu general, se você deixar a brigada no X1. Tá, mas onde é que eles... Nossa, eles estão lá em cima. Lá na ponta. Vou colocar os catapultos aqui de lado, de ladinho. De frente, de fronte, aqui. Vou colocar uns globareiros aqui já pra estourar. Faltou um cachorro. É verdade, faltou um cachorro. Já vou passar o cachorro. Passei o cachorro. Eu não tenho ratatouillador nesse exército, cara. Eu jurava que tinha. Esse daqui vão ser o quatro. Esses daqui vamos ajustar aqui. Vocês vão ser o três. Vocês aqui vão ser o dois. Eu vou deixar meio que distante. Esse cara daqui... Equipe armada. Esses caras, moedores dimensionais. Nossa, até esqueci que eu tinha eles, cara. Eles têm duas skills bem interessantes aí pra você usar quando eles estiverem brigando no corpo a corpo. Uma que você não deixa os caras se mexerem, outra que dá um dano. Aham. Se quiser passar isso pra mim, acho que vai ser bom pegar os arqueiros. Você quer eles? Eu não sei mexer neles não. Já passei. Eu posso prender os arqueiros e ficar batendo neles. Tô ajustando aqui ainda faz... Começou a dar aquele pausa maroto, hein? Oi? Começou pausa pra gente organizar o ataque. Beleza, beleza. Só deixa eu confirmar aqui. Conferir as catapultas. Estão lá em cima. Não tem problema. Vamos ficar aqui mesmo. E é isso aí. Vou iniciar, tá? Uhum. Pausado com sucesso. Vamos colocar aqui. Já vou mandar ali. Deixa as catapultas nos patrulheiros também, que os arqueiros já morrem pros cachorros e pro ugro. Esses viaguardas aqui não são fortes? Então, eu pego eles. Já mandei todo mundo já atrás deles. Pode focar na infantaria. Tô pronto. Aí quem que foca nos deles ali? Nos heróis? Nos bichão. É. Aí a gente espera. Os globardeiros vão dar uma mão dano naquela árvore ali, velho. Porque é fácil de acertar. Mas acho melhor você deixar eles na infantaria por enquanto. Ele não vai matar tanto, não. Os dois magos que tem é a escola da vida. Não é a escola que dá muito dano. Tá. Vou estar aqui. Uhum. 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 É o Harry! Ah! 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 Nossa, olha essa árvore que usou, né, cara. Eu não posso... Não posso fazer todas as irmãs. Ah. Não posso fazer todas as irmãs. Siga... Dr. rete-se! Trocónico final Muito bom! Muito bom para você! Pegue sua força! Eu venho! Esses bichos não morrem nunca. Está caindo já. É só matar tudo agora. Matar esse senhor árvore aqui é o melhor. Acho que está para matar todo mundo. Ah, ele fugiu alguns carinhas que estão na linha ali já. Deixa eu machucar um pouco minha árvore. Os heróis podem matar. Quase perdemos esse meia-mesa. Chega suamos aqui. Resolução automática sempre... Eu não consigo entender porque eles fazem isso. Até que passa. Asrae! 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 Quem é o personagem automática... Eu acho que é meio maluco. Quanto mais a gente estuda sobre elas... Parece que fica pior. Merda! Energia-pore! Tá pesquisitadora. Genre-對吧! Vército cara! Você tem mais movimento de campanha, ou acabou tudo? Tenho mais um pouco. É suficiente para tentar atacar de novo? Oi? É suficiente para atacar de novo? Acho que não, porque... Então, recua. Melhor você atacar a cidade deles que o trote, que tem mais movimento de monstros. Ratfleet! Se você tiver conseguido atacar de novo, era só emboscar. Não, Shadow! Sim! Vamos avançar com ele também. Pontos de habilidade para gastar com o Demonologista. A granulação é bom pra caramba, mas tem que ficar próximo, né? Tem que saber usar isso daqui. Rafas! É a tua hora de brilhar, Rafas. Sério, eu tô tentando matar um assassino nível 2, Rafas. Não é possível, cara. E o que, se você tiver conseguido, não é possível. Sucesso! Finalmente, olha lá, Rafas! Nunca critiquei, hein! Você criticou em ou nunca critiquei? Eu jamais. Pode ser que eu coloque o título de fracassado nos meus heróis de vez em quando, mas nunca critiquei. Tá, vamos recrutar aqui Umas atrapalhadoras, que é o que tem Rafa é até oponível, hein Ah, não, cara Tá claro, unidades Tá, vamos ver aqui O exército do Famigurados 1 Vou colocar aqui em marcha Master Engineer Vou começar a descer com ele Aqui vai recrutar O resto é resto Encerrar o turno Ah, não É os anões, cara Os anões estão nos invadindo Invadindo não Passando o nosso Nosso território, passeando Você tem tratado com os vagamundos, né Esqueci que você tinha cometido esse ato de traição comigo Você esperava aquele ratinhos Então, né A pena que eu não posso lá chutar eles agora Esqueci, Zoom Vou bombar tudo todas as unidades, Zoom Você vai ficar com as atrapalhadoras Os caras não vão atirar Eles vão pegar as armas e vão bater na cabeça dos caras Com as atrapalhadoras Tão forte como ficar Bonk Que isso Olha os orcs, você oferecendo para ele ganhar comida, né Vai lá, meu querido Boa sorte Você paga 200 que eu vou lá bater nos caras Só vai, mano Boa sorte Tipo, é aquela parada, né Os orcs estão parados olhando para um lado, olhando para o outro Naquela vida, tipo Comendo as paradas que quer É... Ficar devastando cidades Eles falam Quer saber, vamos entrar numa guerra Por que não, né Os caras que adoram lutar devem ser um saco Com a parada Nossa, minha renda, socorro Você quer um pouco de grana, hein Eu vou conseguir aqui agora Eu vou conseguir agora Porra, tem uma caralhada de exército aí, velho Dá licença Nossa Quantos milhão? O suficiente Acho que foi uns 4 mil Na batalha Uuuu Aí, Vireza destruída Show de bola Espada do fogo diabólico Essa lâmina foi feita de uma única chamardente Que foi martelada em sua forma material E afogada no corpo de um gênio do fogo Show Tá, aqui em Santório de Azúria Vamos construir Esse daqui Esse daqui, pode ser Aí, repara esse daqui Repara esse daqui Lothurn, coloca isso aqui pra reduzir a manutenção do nosso exército Beleza Bela cor, subiu de level Vamos colocar, aguentaram, morrer Tiranos e senhores cujas palavras são lei Preferem esse pavoroso comando Para impedir que suas tropas fujam Agora tem um buffet de 24 de defesa corpo a corpo E 16 de liderança Para quem tiver em volta Quando a gente ativar Como é que tá a guarnição em Lothurn? 12 Exatamente isso mesmo, Zoom Que tirinho aqui, né? Vou pegar essas armas Vou dar cacetada na cabeça dos outros Não Eu podia fazer Aquela ameaça vindo de baixo Eu acho que é esse o nome Quando você faz na cidade deles E brota um monte de exército Não sei se o nome da construção é essa Mas tem uma construção que faz isso Essa ameaça vindo de baixo Acho que é o que você invoca na batalha Mas acho que é mesmo Mas acho que é mesmo A ver maré Sempre tem um piratinho no caminho Para mexer o saco, né? Se bem que... Calma aí, calma, calma, calma A gente tá em guerra com o Avelorn, né, velho? Hum, eu tinha esquecido disso Os deus me derrotaram É, eu vou ter que ir atacar a Javelorn Antes de sair daqui Eu foresee destruição O cara quis fazer um tour pela vida Sabe aquele ano sabático, Zang? Aquele o quê? Aquele ano sabático Você sai passeando Fica de boa É o Belacor lá no meio Ah, tá lá atacando terror Ganhando dinheiro pra mim A minha economia é o Belacor Aqui Dá pra construir isso aqui também Pra ajudar a ganhar dinheiro Fazer isso em Outdorf Outdorf não adianta Não vale a pena fazer, na verdade, cara Eu devo ganhar muito dinheiro aqui Hum... Ordem pública Eu pego muito dinheiro de Outdorf Não, faz aqui a ordem pública Vai ajudar mais Porque eu quero perder Lothurn Bom, 3.400 Menos 1.800 de dinheiro No Pastor A gente tenta ganhar mais um pouquinho De alguma batalha Que provavelmente vai ter alguma Tem algum exército de Javelorn Aqui do meu lado Mas eu não sei o tamanho dele Então eu não vou sair da cidade Em marcha Pra testar essa teoria De quantos tem ali Como assim, Gromby? Não entendi o que você quis dizer Ah, pegar a província pra mim Você disse? Sim, sim Não, eu entendi Só que o que O que acho que o Zoom tava falando É fazer essa ver marém Ali, né Só que ali não vale muito a pena Fazer porque Por enquanto tá me dando muito dinheiro Tá Um dos seus engenheiros hemologistas Descobriu uma nova forma De enriquecer pedras dimensionais Infelizmente Uma explosão destruiu o laboratório Deixando apenas uma pilha Reluzente de pó De pedra dimensional Eu posso coletar o pó Vai dar menos 4 Nossa Mas isso aqui é muito grande Muito bom, cara 14 lideranças 24 corpo a corpo Só que O problema é a É a lealdade, né Tá Fazendo eles inalarem o pó Tá corpo a corpo mais 5 Força da arma 10% Vida 20% E habilidade passiva frenesi O Zoom Você vai inalar esse pozinho aqui, cara O Zoom Inalador de pó Acabou de inalar Já era O Zoom ganhou Bastante Mutante Fica cheirando uns pó Vai ver onde é que vai dar Essa tua vida, cara Percebe-se pela cara Do herói dele Que ele cheirou o pó Eu não vi O herói dele Cadê Cara de louco É verdade Na verdade louco E o cara Tá meio aceleradão, hein É, tá Imperativo O que é que vai dar Será que vai dar É a direção O que é que vai dar Você pode cercar com um e atacar a cidade do lado de fora que ele não ganha reforço. Você vai cercar a cidade com um e atacar com outro no caso. Não, não, não. Ah, o cara foi dar a volta. Não tem entrada por aí não, mano. Oi? Não tem entrada por aí. Nossa, eu fiz uma cagada agora. Aqui, olha. O único que tem a entrada da floresta. Floresta maldita. Agora eu dou a minha marmita aqui. Tá, vou voltar aqui. Eu vou ser obrigado a fazer uma emboscada, né? Cadê o Rafas? Eu quero que o Rafas mate esse cara aqui. Não consegue, hein, mas é isso. Sim, daria para o nosso subterrâneo, Matheus. Mas aí não ia dar para fazer a estratégia de atacar o que está do lado de fora, pelo subterrâneo. Não vou exagerar sua. O Rafas não consegue matar ninguém, parceiro. A chance de sucesso é muito baixa. Eu não vou obedecer. Assim, se você quiser, antes de... Atacar essa floresta aí, atacar esses caras do Império aqui que vai ser um pouco mais chato... Se ele começar a recrutar, continuar recrutando, você já está em guerra com eles mesmo? Só para destruir eles? Pode ser. O Rafas não consegue fazer nada, velho. Opa! Opa! Aida, comentem! de novo ai sendo eu né esqueci de usar os negócios para bufar as tropas f o que que o cara aqui é o cara lá do 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 mundo gigantesco que é um aqui no vórtice está aqui no elfo também eu recusei o pn agora era em baiana porque baiana a aliança militar negociada karazakarak reikland calma isso não quer dizer que ele vai entregar com você agora o cara como é que eu apertei naquele botão de novo cara e esses caras estão me saqueando aqui também velho queria saber cadê os orcos que ofereceu entregar estirlandia estirlandia está me saqueando também para variar é foi império tem que ser totalmente aniquilado é uma parada muito chata para quando você joga na facção do caos o resto é fácil de matar mas as facções do império é chato o cara é porque ele vai pegar minha cidade se duvidar eu moro de rainha o que você deve ter aí meu querido midland um dos cana frisca você destruiria midland e eu destruiria o nordland lá em cima e aí pode ser porque senão eu ter que desviar o caminho e eu queria para nós que depois daqui pode ser na verdade eu sei que você fez é porque eu uso um tá indo para o lado sul né aí você ficou com medo e tá jogando tudo isso para cima eu quero matar na hora mesmo para não ficar duas facções do império recrutando e aí bravin beleza agora que eu vou tomar mensagem a minha ilha está 1.700 e tá 400 de tesouro vamos ganhar dinheiro aqui o cara passeando pela praia todo feliz da vida o cara tava aqui mexendo o saco apareceu um demônio dos infernos e falou assim então galera é o seguinte né parou 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 essas parou com essa que essa parte faria aí ele encheu meu saco você vai até onde com o belacore vai para o vórtice inteiro o cara vai fazer uma meia lua aqui no vórtice toda essa bahia o belacore está na parte interna do vórtice e agora tem esse aqui do lado externo que eu vou deixar agora tem que ver onde estão os exércitos de avelorn você acha que não está muito bom para bater em elfo mas eu tenho um sonho opa ali ó luara uma vez que fala eu tenho um sonho eu lembro daquele 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 daquela esquete do porta dos fundos não sei se você assiste porta dos fundos é muito tempo que eu parei aquela do a guiana sumiu vou ter que tirar uma construção aqui que falta dinheiro tira esse daqui só para a gente sobreviver um turno aí no próximo eu já ganho mais dinheiro quanto de tesouro você está aí só para saber você pode fazer um empréstimo como assim? você quer saber quanto que eu ganho por turno? quanto de tesouro você tem e quanto você está ganhando por turno? 5 mil e 4 mil e 900 você quer fazer um empréstimo para vender uns 2 mil não? eu faço claro só para eu conseguir guarnição na minha cidade que foi atacada ali com certeza com certeza então o que você quer? 2 mil eu pago assim que possível tá a situação tá difícil não pode é o dinheiro dos vagamundos lá pode ficar de presente mesmo não pode é o dinheiro que você está ganhando do comércio dos inimigos sabe? sabe sabe aquele cara que vai para eu estar atacando e não estou porque eu estou negociando com ele? ah, tô ligado, tô ligado ah, ainda bem que você sabe né cara como é que funciona negócios são negócios né pera, eu ganhei mais guarnição construindo isso ou melhorando a cidade? porque eu ganhei 2 aqui eu vou ganhar 4 vai para 6 também ganhei 2 só que é Fembeast de Trolls na Escana de Gelo eu prefiro ficar com os Trolls na Escana de Gelo vixi, não deixa quieto vou construir esse daqui mesmo não é barato é é é isso eu acho que machi todo mundo vamos só não aperta naquele botãozinho lá embaixo sem querer tá? porque ele passa o turno, diz a lenda boa tarde John fui jogar com a Breton e meu PC queimou seria isso um sinal para não jogar com essa facção? tá tá eu acho que isso é um sinal da Dama que você não é digno tá caracas cheiro de lealdade garantir lealdade arrancando um olho do caracas esse indivíduo continua leal isso e isso leal até demais deve estar planejando tramando algo só pode o que fazer? eu posso garantir a lealdade arrancando um olho dele eu posso matar um subalterno vai me dar ordem pública eu posso proteger peridimensional para ir na lá cara esses caras são loucão hein total eu posso mijar nele mijado que é um sucesso melhor escolha sempre e aí cheiro e beleza? acabou de ser mijado cara o cheirinho do 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 líderzão master cara eu vou atacar o bichafe antes no começo aqui vamos ver como é que estão as tropas dele eita pô não dá não cara cara que vai que esse cara tem tanta tropa aqui velho espera se está olhando onde? em... em... em Bexhaven isso sim então preciso fazer mais uma ratatilhadora aqui bastante herói muita tropa não dá não a naciona chamou o algros eu vou fazer lá eu preciso fazer cadê a espada de kane? Tá no santuário aqui, pelo que parece Ninguém pegou não Vamos fazer mais duas ratatralhadoras aqui nesse exército Na verdade eu vou fazer, na verdade Na verdade verdadeira Lança chama dimensional É que a espada de Kenny Depois que você faz o santuário tem que alguém lá no santuário pegar a espada, né velho Então depende se você tá indo atacar lá Pra alguém pisar lá e pegar pra você Provavelmente vai acontecer quando a gente chegar perto Queria colocar mais um porto aqui Mas acho que não tem Tá, eu vou... Cara, eu já tô com as minhas tropas tudo rodeando esse maluco aqui Eu tenho fé que eu vou conseguir matar a Lolo Puta, não chega lá ainda É o seguinte, ataca com o... O Slicing, ataca e cerca Você quer atacar o que? Lorylorn? Eu não consigo atacar a cidade Você não alcança a cidade? Não, porque o cara tá na frente Mas se você clicar em cima ele não ignora e passa por cima? Não, não dá pra clicar Tenta clicar em cima do cara e ver se vai emboscada Senão você recua Calma aí, acho que consegui atacar a cidade direto Aí só rodeia Rodeada com sucesso Aí tenta chegar com o trote usando o subterrâneo ou marcha Chega o subterrâneo vai ser mais fácil É que essa árvore aqui... Eu chego até lá com o trote Ah, então... Vai lá E atacar de fora, né na real Você consegue atacar o Loryl de fora? Consigo É pra conseguir, de acordo com esse... Tá aparecendo verdinho? Ah, como assim verdinho? Quando você coloca... Segurando o direito em cima dele Aparece no fundo do movimento ali verde ou vermelho? Verde Então você alcança Então fui Vamos lá com o trote Emboscada ainda Top Mas os caras não tinham nada fora O negócio é o que tá dentro Mas você tira um herói e mais arqueiros Então já ajuda a gente Agora é só matar Vamos atacar com Essa unidade aqui Pois é É hora em que você já ter visto Como foi difícil batendo a Império Na campanha do caos que eu estou fazendo Sério? É um turno parado pra recrutar Três full stack que aparecem na porta É muito difícil É, muito fácil que estão atacando no mesmo tempo Tá É, tá uns 60% Quer lutar ou quer que eu faço automático? Você que sabe Mas você vai perder bastante coisa 60% Chegou uns 70% Aqui Tem bastante arqueiro Dá pra lutar Eu acho Acho que não tá tão ruim Quer dizer Não tá tão difícil ganhar Porque é muito arqueiro Que dá pra destruir eles E tal Vamos travar a batalha Entendi porque eu perdi O Compone 2 Quando eu jogo contra IA Eu não via qual país Eu colocava Quando eu caio contra os alemães Sempre perdia Por que é cheio? Você vai querer contra controlar O do trote Ou controla esse daqui? Pode ser A verdade eu acho que não vai dar Nem tempo de chegar Porque Tá bem longe Dá né Que dá na real Vou ficar aqui bombardeando Os catabudos esperando Sim, Sorcerer Eu tenho aqui Lorda Warlock Ingenier Luba Tô pronto Nossa, eles estão lá em cima É bom que a gente vai evitar A primeira parte da floresta Tem muito mato aqui Pior que não vai dar pra avançar ali Eu tô indo Com catapulto E eu tô... Tá chegando minhas tropas ainda Estão chegando Ah, peraí Peraí, eu vou tirar o fone pra devolver a noite Beleza, acho que chegou tudo Vamos avançar só enquanto a gente organiza Aqui as tropas Pronto O Zang topa um desafio Ixi, tem cara de canal de Minecraft Eita, nois Depende muito do que você quer Eu nunca vejo Falou, Rafa Eu tô tentando ir pra frente aqui, mas eu tô meio longe O Zang topa um desafio O Zang topa um desafio É, esses matas aqui vai atrapalhar um pouco O Zang topa um desafio Achei que eles iam ficar parar lá esperando O Zang topa um desafio O Zang topa um desafio O Zang topa um desafio Infelizmente não Eu também não Tentar pegar esses arqueiros aqui com as... Com a ameaça vindo de baixo Pra atrapalhar eles Porque eles vão ficar churros Nossa Eu tô aqui tomando uns carinha de flecha Eu tô comendo Jornal da guerra Tu faz steal Achei Al Ao mesmo Deve seu superior Márdoba Filho 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 Vem 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 Seja Continua Próxido Apenas Verão Vem 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 Scurri! Por uma vez, nós passamos por um lugar mais alto. O que está indo? Pegue-se o chão! O nosso tail é seu! Pegue-se! A magia está pronta! Atenção! Engenheiro Warlock! Não! 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 Acho que ele está no slow motion. É, acho que ele tem que dar uma pedra aqui. Mas parece ter voltado. É, parece que voltou. Star Wars! Que estranho que o OBS tinha chegado a 0 para 4 enviados depois de 1 segundo. O T-Bare! O T-Bare! E o T-Bare! O T-Bare! É um golpe de ataque! Sikarang! O T-Bare! O T-Bare! O T-Bare! O T-Bare! O T-Bare! O T-Bare! Agora! Agora! Oh, sim! Eu tenho que ser ameaçado! O Klan Elite, eu medo! O Klan Respears! Sleek, sleek! Pronto! Eles morreram, morreram! Eles morreram! Não se tornam uma perna! A gente não vai derrubar! Eles morreram! Não, não, não! Apenas uma perna! Apenas uma perna! Apenas uma perna! Apenas uma perna! Essa aqui tá uma zona. A catapulta acertou mais as árvores do que os caras, porque é uma floresta no meio, mas deu pra acertar alguns. Acabou. Aqui pode dar vitória finalizada. Eu sempre esqueço. Você viu, Matheus? Desumilde o cara. Tá, aqui eu vou colocar... Eu consigo colocar aqui um posto avançado nessa floresta, né? Pra recrutar. Ahn... Não sei se você quer conseguir construir tudo aí, velho. Mas acho que consegue. Porque eu já coloco ela nível 5 diretão. Pegue aí. Vamos ver, né? Se não der, não deu. Zen, quando for na campanha de Elfos Nobles, fica só com o vórtice com quem é a invasão do caos lendário. Tá ligado? Fazer, tipo, lore, proteger só o vórtice embaixo das Elfos Regos também. Se eu fizer isso, Zulon, deixar a invasão do caos lendário. E ficar só com o vórtice, a máquina mata o caos antes de eu sequer ver ele. Tá, aqui eu vou colocar... Como vai ser um posto avançado, vai ter que ter rata talhadora. Já vou mandar pra fazer. Vai querer que ter um negocinho de monstro, já vou mandar fazer. Monges da Praga é uma unidade que eu não gosto muito, cara. Catapulta tem que ter. Você gosta de monge? Eu gosto. Fosso do clã tem que ter. Acho que não vai dar pra fazer tudo, hein? Você não sabe nada! Não vou fazer corredores e cria de Ashashim. Essas cria de Ashashim são fortes, não são? É boa. É corrupto. Tem um regimento renomado delas que ela faz uma ilusão dela mesmo, é bem legal. É... 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 Que bom. É... É... Agora já foi. Não tem que voltar... Imm... Cinco slots é o suficiente pra fazer um pulo de recrutamento, gente? É... É... Eu? Pra mim eu suficiente. … Pra você não? Eu acho... Só deixa eu par os bichos aqui. Que botão eu aperto pra não ter que clicar lá embaixo? Como assim? Para upar as... As criaturas. Ah... Eu não sei. É... EINTER. Não... Ah não, é Ratofu, defesa pessoal de heróis, que massa o nome. Ratofu, vamos colocar Ratofu nele. Eu tô indo com cuidado pra não passar o turno. Não se dá risada, porque não foi você que passou dois turnos seguidão. Se eu passar dois turnos seguido, assim eu entre em falência. E nem é brincadeira, tá dois mil tesouros com menos mil setecentos. Cara, tem uma habilidade chamada Ruina Esquartejadora, que eu achei interessante o nome, velho. Vamos pegar ela. Herói não se moveu, Raffas, o assassino pacifista. Vamos ver quem que eu posso matar com o Raffas, o assassino pacifista. Ó, tem um cara boiando aqui, ó. Claude Von Wolfen. Fracasso, né, Raffas? Ai, Raffas, o que eu faço, velho? O que eu faço com esse tal de ser Raffas, hein? Tá triste. É que ele tá FK agora, então ele... Tá desmotivado. Ele tá desmotivado? Ele tá FK e ficou desmotivado. Ixi, Maria. Nossa, eu preciso fazer muita... Caramba, eu preciso fazer muita coisa pra trás. Lembra que eu falei que eu tive uma grande expansão, né? Até agora eu tô... Tentando resolver as coisas aqui. Pelo menos a crise de alimento já tá resolvida. Oi? Pelo menos a crise de alimento já tá resolvida. Sim, sim. Vamos upar as unidades aqui do... Do... Senhor... Senhor Zoom. Eu vou upar duas ratatralhadoras. Vou colocar aqui esse que aplica... Aleatoriamente. Tá, uma ratatralhadora já ferrou o rolê. Que desgraça. E dois lança-chamas. Uma ratatralhadora já foi pro saco já. A gente vai ter que substituir ela assim que possível. Na verdade, eu acho que eu vou substituir ela agora com o regimento no Renomado. Na verdade, no próximo, né? Eu tenho vários regimentos aqui. Que eu não usei. Cara, será que eu consigo atacar a B. Chaffin aqui? Acho que não, né? Que esse exército dele. É, muita infantaria pra esse exército aí, né? Assim... Não vou dizer que não dá. Mas... É difícil. Porque se você destrigar a muralha... E a gente entrar lá com as equipes de arma dentro... Aí a gente tem uma chance. É que você sabe que esses caras vão me atacar, né? Eles não têm um lugar com você. Por enquanto. Mas sim, eles vão te atacar em algum momento. É, eu vou esperar. Eu vou deixar aqui... Tem uma cidadezinha do lado daqui. Eu vou pegar ela. Por enquanto você poderia ignorar elas e ir procurar em R.A.K. Simples assim. Você ir correndo e... Freud... Não, mas isso aí é normal, Matheus. Tá no turno do... Do seu amigo co-op. Você se alonga. Você corta a unha. Você bebe uma água. Sim, ainda mais com o amigo co-op. É meio tonto, né? Não sabe fazer as coisas direito. Aí você... Você se alonga duas vezes. E no meio de cada alongamento tem um... Respira. Ainda não? Tem que ser, cara. Senão você vai pegar a área à toa. Beleza. Eu vou passar o turno aqui já. Intencionalmente, espera aí. Entendi o recado, Zang. Entendi o recado. Que recado? Ah, fica me acelerando. Ah, não. Oxi, você tem pressa? Tô usando. Boa, Brave. Já está aprendendo esse unhas. Ainda não finalizei. Essa vez você clicou querendo, né? Ela chegou a 45 reais e eu não vendi. Opa, a emboscada falhou, mas tudo bem. Vamos salvar aqui. Primeira batalha do Karsla com o exército mal-menu dele. É, assistir essa, né? Obviamente. Sim, os demônios de Nurgle são defensivos, porque eles são lentos. Vou te dar esses aqui, esses daqui. Os goblins limpo para atacar na cara deles. Ah, aqui eles não tem goblins, não. Olha, super interessante. É o Ifrit? Não, é o cara que está no vórtice. Vou dar um desses, dois desses. Uh. Guerreiro do Karsla com armas grandes, armas grandes. Isso aí é para você destruir os pequenos deles, na porrada. Eu vou pegar aqui pela direitinha, então, tá? Uhum. Estou pronto, Capitão. Só um segundo. Chaos Morales! Cripe seus souls! Cripe seus souls! Chaos Morales! Cri pe procesos! Pirata Peralta Permanente! Você vai! É, cada um do seu respectivo deus. O demônio Azul Takago gosta dos caras. Esse aqui tem ataque de veneno. Mas sim, deveria vomitar os caras. Deveria. Vamos levar uns pau deles, vamos nada cara. Seja quem falou isso, tem pouca fé. Tem pouquíssima fé. É o Chewie, pode falar que ele tem pouca fé. O que é que ele tem mesmo? Fique sabendo que ele perdeu o milão hoje. É, então. Olha o tanto de flecha, pois é. Olha o tanto de flecha, olha o tanto de machada que vai ter neles aqui agora. Olha o tanto de culo, de vômito, de demônio. O que aquele máquina nãoMom liva o que é muito pobre? Tem que alcançar e trocar o terceiro, de alcançar e perder os anuísseis srsrs. Os vingos estão saindo! 6, 7, 4! Rápido! Vai! Vai! Enfim! Agora! Muito bem! Estou só segurando os caras para mim enquanto vêm os guerreiros do caos ali. Segure suas demandas! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Para o caos do caos! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Seja seguro! Fire-los! Minha garota! Você está indo! Vou! Vou! Atenção! Glória! Verdade! 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 O caos de marauders! Fora o que eu quero! Eu amo isso! Pede a Rego que você saia! Meu que eu quero! Muita flecha! Vou com animo a Vivo de Erwin! Mexa, joga! Atenção! 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 É a ferra! Estou tentando matar os heróis do meio. Estou a Mastery Absolute. Boa de chave! Posso! Eu tenho posse! Fale! O X1 do heróico meu Senhor! Onde? X1, 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 X1! O cara está mirando com o arco, não é você? Ué, chegou uns caras ali para quebrar o X1. Chegou de manhã. Por que ela fica mirando com o arco? Eu não sei! Retardado! Deixa eu dar uma acelerada enquanto eu mato esses heróis. Que idiota, essa menina aqui, ela vai morrer com esse arco aí. Tomara. Porra, ela deu uma flechada ali que eu vi, hein. Pega, 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 pega. Vai cair, tá? Pega, pega, pega. Olá, tá cairtando. Você viu? Cade isso aqui, então. É, daí azedou, hein. Você cortou a cabeça dela ou é que sou minha? Não sei. Minha câmera tá meio longe. Cara, você cortou a cabeça dela, velho. Ah, o Terói tá a cavalo, não vai dar pra pegar. Só machucar essa baga aqui. Olha isso daqui. Pra que fazer isso com a mulher? Ela tava me caetando, você me falou. Ah, mas é burra, cara. Por que cabeça? Você tá com o meteoro de pé que eu usei nele? É pra tentar derrubar, fazer alcançar, mas era mais rápido que eu. Como que ela tá tão rápida, velho? 35, meia 33 e eu não consigo nem andar. É, a forma, né? Ai, minha filha. Aê. Porra. Chegou a galera. Agora perde a armadura. Vai no mapa, né? Não vai dar pra machucar muito, porque a linha já tá aqui. Mas tá bom. Seiscentos, quinhentos, e... É isso. Boa. 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 Boa.